Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu lice em tentar compreender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de colocar o áudio aqui eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life, que é um curso que foi criado com muito carinho pela equipe do inglês em alguns minutos. São mais de 500 aulas desde o nível básico ao avançado e além de aulas que são ministradas por mim, também aulas com professores nativos, tá bom? Você vai encontrar aulas sobre gramática, pronúncia, aulas de leitura guiada, interpretação de cenas, muitos exercícios, material para listening, um conteúdo muito bacana. Se você já gosta, né, dos materiais que eu disponibilizo aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar do curso também, tá bom? Se você quiser saber mais informações, eu vou deixar um link aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Muito bem, então vou deixar o áudio aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. 3. Meu dois filhos sempre me levam para um restaurante para um dia. Eu am glad que eles fazem isso, de vez de gastar muito dinheiro em preços. Eles ainda estão em escolares, então não conseguem achar para comprar carinho. 4. Eu sempre celebrava meu bairro quando eu era mais jovem. Eu ia ter uma grande festa e invita todos os que eu conhecia. Às vezes eu ia ter mais de 50 pessoas no meu lugar. Esses eram os dias. Eu não faço nada assim mais. Desde que eu me tornei 35, eu gostaria de não me lembrar de mim que eu sou um ano mais jovem. Agora eu só tenho um bom diner em casa com a minha família. Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. Então, olha só. My two children always take me out to a restaurant for dinner. I'm glad they do that instead of spending a lot of money on presents. They're still in school, so they can't afford to buy expensive gifts. I always celebrated my birthday when I was younger. I'd have a big party and invite everyone I knew. Sometimes, I'd have more than 50 people at my place. Those were the days. I don't do anything like that anymore. Since I turned 35, I'd rather not remind myself that I am a year older. Now I just have a nice dinner at home with my family. Very good. Então, começa aqui do number 3, né? Do número 3. Porque é a continuação do áudio do último vídeo. Geralmente, quando o áudio é muito grande, eu gosto de repartir para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas só por isso mesmo que começa aqui do number 3. Se você não viu o último vídeo, vou deixar relacionado aqui. My two children always take me out to a restaurant for dinner. Então, my two children always take me out to a restaurant for dinner. Children tem a ver com crianças, né? O child, criança. Children, crianças. Mas é muito utilizado para falar de filhos. Então, my two children, meus dois filhos, always take me out. Always, sempre, take me out. Se você viu lá o último vídeo, você sabe que take out é levar para sair. Então, levar para algum lugar. Então, take me out. Sempre me levam to a restaurant, para um restaurante. Lembra que take, pegar, tomar ou levar. Então, sempre me levam para um restaurante for dinner, para jantar. Então, my two children always take me out, né? Eu uso out aqui para identificar que é levar para sair, assim, digamos. Porque o take, ele tem mais de um uso, pegar, tomar ou levar, tá? Mas, na tradução em português, a gente pode deixar só levar para um restaurante, que aí a gente já sabe que está saindo. Então, my two children always take me out to a restaurant for dinner. Então, meus dois filhos sempre me levam para um restaurante para jantar. I'm glad they do that instead of spending a lot of money on presents. I'm glad they do that instead of spending a lot of money on presents. Então, I'm glad they do that. Glad, tem a ver com feliz, satisfeito. They do that, que eles fazem isso. That aqui fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Então, eu fico satisfeito que eles façam isso. Instead, ao invés of spending a lot of money, de gastar a lot of money, muito dinheiro, on presents, em presentes. Por que o spending está aqui com a ING? Porque ele está substantivado, né? Ele se torna um objeto. Então, eu fico satisfeito que eles fazem isso, ao invés de gastar muito dinheiro com presentes. They're still in school. They're still in school. Eles ainda estão na escola. They're still in school. Eles ainda estão na escola. Still ainda. Então, eles ainda estão na escola. So, they can't afford to buy expensive gifts. So, they can't afford. Afford. Tem a ver com pagar, né? Bancar alguma coisa. Então, eles não podem arcar, né? Com a compra de presentes caros. Eles não podem comprar presentes caros. Eles não têm essas condições. They're still in school. Eles ainda estão na escola. So, they can't afford. Então, eles não podem, né? O can't, cannot. Aqui está can contraído negativo. Can, que é um modal. Indica poder, né? No sentido de capacidade, habilidade, permissão, poder ou conseguir. Can't, cannot. Então, they can't. Eles não podem arcar, né? Bancar. Eles não têm condições de comprar expensive gifts. Presentes caros. They're still in school. So, they can't afford to buy expensive gifts. I always celebrated my birthday when I was younger. Então, I always celebrated my birthday when I was younger. Ó. Always, sempre. Celebrated. Tá no passado de celebrate. Que é celebrar, né? Past simple. Passado simples. É um verbo regular, então a gente conjuga ele no passado simples com o uso do id. Aqui, só o d, porque é celebrate, já termina com e. Anyway. Então, I always celebrated my birthday. Eu sempre celebrava o meu aniversário. Birthday. Aniversário. When I was younger. Quando eu era mais jovem, ó. Young é jovem. Younger, mais jovem. O er, ele é um comparativo. Ele indica mais. Então, younger, mais jovem. Quando eu era mais jovem. I'd have a big party and invite everyone I knew. I'd have a big party and invite everyone I knew. Ó, essa aspa com D é o would, o verbo would contraído, tá? Would, ele tem o uso de colocar o verbo na condicional, que é aquele famoso iria, por exemplo, play, jogar, brincar ou tocar. Would play, jogaria, brincaria, tocaria. Mas ele também, o would, também é utilizado pra falar sobre atividades, né, que eram feitas com frequência no passado, tá bom? Então, I'd have, eu fazia a big party, uma grande festa, né, porque have a party é o mês que você fazia uma festa. Então, I'd have a big party, eu fazia uma grande festa, eu dava uma grande festa, an invite, e convidava everyone I knew. Todo mundo que eu conhecia. New é o passado de novo, que é saber ou conhecer, então, ó, eu dava uma festona, né, big party, uma festona, and invite everyone I knew, e convidava todo mundo que eu conhecia. Sometimes, I'd have more than 50 people at my place. Sometimes, às vezes, I'd have, então eu tinha, né, more than 50 people, mais de 50 pessoas, at my place, have somebody at your place, né, ter alguém na sua casa, quando alguém tá na sua casa. Então, às vezes, tinha mais do que 50 pessoas. At my place, my place, meu lugar, minha casa, né. Então, sometimes, I'd have more than 50 people at my place. Às vezes, eu tinha mais de 50 pessoas na minha casa, né, às vezes, acabava lá com mais de 50 pessoas na minha casa. Those were the days. Those were the days, né, those were the days. Those é o plural de that. Lembra que a gente usa o that pra fazer referência a algo que foi dito, né, um dos usos dele é fazer referência a algo que foi dito anteriormente. Então, those were the days, estes eram os dias, né, então, essa aí era a época. Aqueles eram os anos, os dias, no sentido de estes eram os dias, tá, those were the days. I don't do anything like that anymore. I don't do anything like that anymore. I don't do anything like that anymore. Então, eu não faço, né, I don't do, eu não faço anything, anything, nenhuma coisa, nada, like that, como essa, ó, duas coisas que eu vou chamar atenção. Anything, frases negativas, né, geralmente indica nada, nenhuma coisa, like that, that, acabei de falar, um dos usos dele é fazer referência ao que foi dito anteriormente, e like that é muito utilizado pra falar desse jeito, dessa forma, então, I don't do anything like that, eu não faço nada do tipo anymore, não mais, tá, anymore indica não mais, então eu não faço nada do tipo mais, né, eu não faço mais nada do tipo. Since I turned 35, since I turned 35, ó, a gente usa muito o verbo turn, né, que tem a ver com virar, pra falar de completar a idade, né, então, I turned a number, significa que eu completei essa idade, então, I turned 35, desde que eu completei 35, né, desde que eu fiz 35 anos, desde que eu completei 35, since, desde, então, since I turned 35. 35, I'd rather not remind myself that I am a year older, então, I'd rather not remind myself, eu prefiro não me lembrar, lembra que myself é o mesmo, né, tem a ver comigo, então, I'd rather not remind myself, eu prefiro não me lembrar that I am a year older, que eu sou um ano mais velho, old tem a ver com velho, older, mais velho, então, a year older, um ano mais velho. Now I just have a nice dinner at home with my family. Now, agora, I just have a nice dinner, eu só tenho nice dinner, dinner a jantar, então, I have a nice dinner, eu faço, né, um jantar nice, bom, bacana, então, agora eu só faço um jantar at home, em casa, with my family, com a minha família. Now I just have a nice dinner at home with my family. Então, agora eu só faço um jantar, né, em casa com a minha família, ok? Very good, então, vou deixar o áudio aqui novamente, pra você ouvir e praticar o seu listening, se você quiser fazer download do áudio, né, ou desse material, no caso, o texto com a tradução, basta você visitar o nosso site, pra acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição, ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, bons estudos, e até o próximo vídeo. 3. My two children always take me out to a restaurant for dinner. I'm glad they do that instead of spending a lot of money on presents. They're still in school, so they can't afford to buy expensive gifts. 4. I always celebrated my birthday when I was younger. I'd have a big party and invite everyone I knew. Sometimes I'd have more than 50 people at my place. Those were the days. I don't do anything like that anymore. Since I turned 35, I'd rather not remind myself that I'm a year older. Now I just have a nice dinner at home with my family. 3. My two children always take me out to a restaurant for dinner. I'm glad they do that instead of spending a lot of money on presents. They're still in school, so they can't afford to buy expensive gifts. 4. I always celebrated my birthday when I was younger. I'd have a big party and invite everyone I knew. Sometimes I'd have more than 50 people at my place. Those were the days. I don't do anything like that anymore. Since I turned 35, I'd rather not remind myself that I'm a year older. Now I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family. I just have a nice dinner at home with my family.